Olá, começamos agora o Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E como você vai se acostumar a partir de agora, em um novo formato, com mais tempo para a nossa reflexão bíblica, com um novo quadro, agora um bate-papo sobre a temática do dia, que hoje é a singularidade do Evangelho. Nós vamos perceber como o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação do ser humano. Como apenas por intermédio de Cristo Jesus, nós podemos ser trazidos de volta para um relacionamento real com o Criador de todas as coisas. E as consequências disso em todas as áreas e esferas da nossa existência, afinal de contas, nós passamos a enxergar o mundo em uma nova perspectiva, quando temos então o anseio do nosso coração pela eternidade, enfim, sendo atendido. que você possa ser ricamente abençoado por esse programa, que você possa seguir a Igreja Presbiteriana do Brasil, aí nas suas mídias sociais e já ir compartilhando também com seus amigos e parentes sobre o nosso programa, o mesmo Verdade e Vida, agora com mais tempo e um novo formato. Portanto, não saia daí! Olá, estamos de volta com o nosso programa Verdade e Vida, agora em um novo formato. E hoje falando sobre a singularidade do Evangelho. Daqui a pouco nós teremos a mensagem com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, e agora a gente tem um bate-papo muito especial e eu tenho o privilégio de ter conosco aqui no programa Verdade e Vida, reverendo Roster Guimarães Lopes. Reverendo Roster é o presidente do Conselho da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, APCOM, e pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Reverendo Roster, que alegria tê-lo conosco no programa Verdade e Vida. A alegria é minha, reverendo Rodrigo. Eu agradeço pelo honroso convite para fazer parte deste momento tão especial do nosso programa Verdade e Vida, que já vem marcando gerações, pregando o Evangelho de Cristo, não só aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a todos aqueles que escutam o Evangelho através deste canal. E a grande marca do programa Verdade e Vida tem sido exatamente trazer as boas novas do Evangelho todas as semanas aos lares do Brasil e até além do Brasil. E o nosso programa hoje, reverendo Roster, tem exatamente essa temática, a singularidade do Evangelho, a importância do Evangelho, como ele pode de fato transformar a vida e o coração, afinal de contas, o grande anseio do coração do ser humano, que é pela eternidade, só pode ser satisfeito por aquele que tem palavras de vida eterna. Jesus, então, é aquele que pode trazer essa sensação de saciamento, essa plenitude. E isso se dá pela compreensão do Evangelho. E eu queria que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho exatamente nessa direção da importância da presença do Evangelho na vida do discípulo e discípula de Jesus, para que essa transformação que o leva à maturidade seja contínua. Que pergunta excelente, reverendo Rodrigo. E o Evangelho é tudo que nós temos, né? Porque depois que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram no pecado, todos os seus descendentes se tornaram pecadores. E, portanto, não têm a capacidade de buscarem a Deus por si mesmos. Paulo, em Efésios, diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E se eu disser para o morto anda, morto levanta, não vai acontecer nada, reverendo Rodrigo. Se eu chegar lá no cemitério da Consolação, lá perto de onde eu moro, e disser mortos, levantem-se, vocês vão colocar uma camisa de força em mim. Mas a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação do Evangelho, da palavra de Cristo. Então, quando o pecador crê que Deus o amou, e mandou o seu único filho para morrer numa cruz, e pagar os seus pecados, então a Bíblia diz que este pecador é declarado justo do tribunal de Deus. E neste exato momento, aquele que era inimigo de Deus se torna amigo de Deus. E ele é selado com o Espírito Santo, e além disso, adotado de papel passado por Deus Pai, e se torna filho de Deus. Então, o Evangelho é tudo que nós temos, porque ele mostra o grande amor de Deus por nós, que deu o seu filho na cruz para pagar os nossos pecados. Portanto, ninguém pode verdadeiramente se relacionar com Deus, separado do Evangelho. E, Reverendo Rocha, olha que coisa interessante que o senhor trouxe para nós, porque muitas vezes quando nós falamos do Evangelho, nós pensamos na etimologia da palavra, nas boas notícias, e nós nos esquecemos que para uma notícia ser de fato boa, a gente precisa entender qual é a má notícia que veio antes. É verdade. E o senhor trouxe para a gente esse entendimento em relação ao pecado, a realidade do pecado, e como nós carecemos dessa redenção, afinal de contas, estávamos mortos e incapazes de fazer esse caminho de volta para Deus. É isso aí, meu amado Reverendo Rodrigo. E é por isso que nós precisamos dessa ação graciosa de Deus a nosso favor, porque nenhum de nós, por nós mesmos, jamais buscaria a Deus. É isso que as bad news, as más notícias ensinam. E aí, quando nós vemos a nossa total incapacidade de buscar a Deus, nós vemos o grande amor de Deus, que manda seu Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados com Ele e nos tornássemos filhos de Deus. Que alegria poder perceber, Reverendo Roster, como essa tem de fato sido a missão do Verdade e Vida ao longo de todos esses anos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da alegria desse novo momento, o programa agora com mais tempo, 30 minutos, para a gente poder ter uma reflexão um pouco mais extensa. Daqui a pouco a gente vai poder ouvir o Reverendo Hernandes Dias Lopes. Também ter esse tempo para refletir sobre a temática e o fato do Verdade e Vida poder ser esse agente anunciador desse evangelho na Igreja Presteriana do Brasil, ou por meio da Igreja Presteriana do Brasil, alcançando esses lares. Eu queria ouvir do senhor que tem estado à frente, do Conselho Administrativo da PECOM, que tem gerado essa possibilidade da alegria desse novo momento. É uma grande alegria, meu amigo Reverendo Rodrigo, porque o Verdade e Vida continua cumprindo a missão com a qual ele foi criado. E agora, com um pouquinho de tempo a mais, onde nós podemos ter esse excelente bate-papo para refletir acerca da graça de Deus nos nossos corações e preparar-nos para ouvir o Evangelho. Então, nós nos regozijamos, porque este programa já está há anos no ar, anunciando ao Brasil que a única esperança que ele tem está na fé em Cristo Jesus, que morreu na cruz para apagar os pecados do seu povo. Então, todo aquele que nos ouve, seja no Brasil ou fora do Brasil, que se arrepender e crer que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, será reconciliado com Deus Pai e terá a vida eterna. Então, nós queremos pedir a você que nos ajude a divulgar o Verdade e Vida. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, na igreja em que você frequenta, porque essa é uma oportunidade ímpar. E é ótimo, Reverendo Roster, porque aquele que está nos acompanhando pode assistir, acompanhar esse programa e outros programas passados por meio do nosso canal no YouTube, o canal da Igreja Presidiana do Brasil, youtube.com.br IPB Oficial. Lá você encontra todos os programas Verdade e Vida. Nós temos também o canal do Verdade e Vida, youtube.com.br Programa Verdade e Vida, onde você pode ali assistir, assistir de novo, compartilhar com amigos e parentes essa mensagem do Evangelho da Graça que tem transformado tantas pessoas. E daqui a pouquinho, Reverendo Roster, nós temos mais um privilégio de continuar ouvindo o Reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem sido o pregador oficial desse programa ao longo de todo esse tempo, falando exatamente sobre a singularidade do Evangelho. Agradeço a sua presença aqui e espero vê-lo aqui novamente na próxima semana. Será um prazer, meu amado amigo Reverendo Rodrigo, e um grande abraço para os nossos telespectadores. Nunca se esqueçam que Deus amou o seu povo a ponto de dar o único filho dele no Acruz para apagar os nossos pecados. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até semana que vem, meu amado amigo Reverendo Rodrigo. Até semana que vem e daqui a pouco você acompanha Reverendo Hernandes Dias Lopes, A Singularidade do Evangelho. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba a sua alegria, tira a sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Eu quero compartilhar com você, neste momento, sobre o tema a singularidade do Evangelho. E nós vamos basear esta mensagem no texto de Romanos, capítulo 1, versos 14 a 17. Vamos ouvir a leitura do texto. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É uma espécie de manifesto cristão. Romanos é corretamente entendido como o Evangelho, segundo Paulo. E ele, no capítulo 1, já no versículo 1, ele diz que este Evangelho tem uma origem. Ele é o Evangelho de Deus. Depois, ele vai mostrar para nós que este Evangelho é antigo. Ele não criou o Evangelho, porque é o mesmo Evangelho é prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Depois, ele vai dizer que a essência deste Evangelho, no versículo 3, é a pessoa de Jesus Cristo, tanto na sua encarnação, quanto na sua glorificação. e agora Paulo, ainda desenvolvendo este tema, vai dizer no versículo 5 que este Evangelho, ele é universal, é para todos os gentios. Depois dessa introdução, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, então, vai detidamente nos falar com mais precisão sobre a singularidade do Evangelho. E a primeira coisa que ele destaca é o compromisso que ele tem com este Evangelho. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. E com isso, ele vai fazer três declarações. A primeira delas, no verso 14, quando ele diz que ele se sente devedor do Evangelho. Paulo era um homem perverso, ele era um blasfemo, insolente, perseguidor. Ele procurou matar os cristãos, prendendo-os, açoitando-os e dando seu voto para matar os cristãos. Mas agora, convertido a Cristo, convocado por Cristo para ser um apóstolo a todos os gentios. Ele diz, eu me sinto devedor. Segundo lugar, Paulo diz que ele está pronto, pronto, pronto para pregar o Evangelho. Com saúde, doente, livre, preso, entre o povo, entre as autoridades, não importa a circunstância, não importa a circunstância, não importa o local, não importa a sua condição, ele está sempre pronto a pregar o Evangelho. A disposição dele é plena. Ele chega a dizer, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Mas, em terceiro lugar, Paulo vai dizer agora, no verso 16, eu não me envergonho do Evangelho. Muitos são a vergonha do Evangelho. Outros se envergonham do Evangelho. Paulo afirma peremptoriamente, eu não me envergonho do Evangelho. Num mundo onde abraçar o Evangelho era ser perseguido, às vezes queimado vivo, outras vezes crucificado, outras vezes jogado às feras. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Por causa do Evangelho, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi festigado com varas, Paulo enfrentou todo tipo de perseguição, de hostilidade, de rejeição, levando-o a duas prisões em Roma e culminando com o seu martírio. Mas ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Dito isto, Paulo vai tratar agora sobre a natureza do Evangelho. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus, o poder de Deus. quem se envergonharia de poder? Ou quem poderia se envergonhar do máximo poder? O poder de Deus. Se Deus é onipotente, Deus é. Se Deus pode tudo o quanto Ele quer, e Deus pode. Se o Evangelho é o Evangelho de Deus, ele tem em sua origem ancorada em Deus, de fato, não faz o mínimo sentido se ter vergonha do Evangelho. Mas não é um poder qualquer. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. não há salvação fora do Evangelho. Num mundo plural, onde você tem tantas religiões, tantos credos, tantas vertentes religiosas, tantos teóricos da religião, tantas doutrinas e as mais diversas e as mais variadas. Paulo vai afirmar com clareza diáfana, com eloquência angelical, com firmeza pétrea, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não tem outro caminho para o homem ser salvo. Não tem outra vertente para o homem chegar até Deus. O Evangelho está centrado em Cristo. e Cristo é o único salvador. Cristo é o único mediador. Ele é o pão do céu. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta da salvação. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é a videira verdadeira. então não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O homem não é salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pelas suas crenças, pelas suas realizações, pelos seus ritos religiosos, pela sua religiosidade, por mais robusta, antiga ou intensa que ela seja, a salvação é encontrada apenas no Evangelho que nos apresenta Cristo como o único Salvador e Senhor. Mas notem comigo que Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De tal maneira que existe aqui uma restrição, uma espécie de corte, de limitação. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo, daquele que não crê, do ateu, do cético, do místico, do sincrético, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e só daquele que crê. Em outras palavras, a salvação é de graça, mas a apropriação dela é pela fé. Não há outra forma do homem ser salvo a não ser que ele creia em Jesus como seu salvador pessoal. Aqueles que rejeitam a Cristo rejeitam a única proposta dada por Deus para o homem ser salvo. Não é se você frequenta esta ou aquela igreja, não é se você tem muito tempo que segue esta religião, não. A única possibilidade de você ser salvo é você crer no Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem disse quem crê em mim tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo vai concluir esta matéria, este assunto, dizendo uma coisa sublime no versículo 17 quando ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como assim a justiça de Deus se revela no evangelho? Veja bem, a Bíblia diz que o homem é pecador e a Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que o homem vai ter que comparecer perante o reto e justo tribunal de Deus para dar conta da sua vida. No grande dia do juízo os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Naquele dia testemunhas levantar-se-ão contra nós, nossas palavras e vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas obras as reveladas e as ocultas. Vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz você está pecando. Mas vamos dar conta no dia do juízo pelos nossos pensamentos e desejos. O tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. É claro que por esses quesitos do julgamento todos nós seremos encontrados culpados. Nós não podemos ser salvos pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Então, Deus resolveu isso. O que você e eu não podemos fazer, Deus fez por nós. Ele mandou ao mundo o seu filho como nosso fiador, representante, substituto. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus pegou todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados e lançou-os sobre o seu filho. Ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Quando ele estava lá na cruz, levando sobre si o nosso pecado, diz a Bíblia que ele deu um grito e disse, está consumado, está pago. Ele pegou escrito de dívida que era contra nós, anulou, encravou na cruz e quitou a nossa dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue. De tal maneira que agora quando você crê em Jesus, toda a justiça de Cristo é acreditada na sua conta e você é declarado justo e você se apropria pela fé dessa justiça porque são justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Este é o poder do evangelho, é a eficácia do evangelho, porque é no evangelho que a justiça de Deus nos é demonstrada e revelada. Pois bem, hoje eu procurei trazer a sua mente ao seu coração esta verdade tão preciosa, a verdade de que no evangelho você encontra salvação. Por meio do evangelho você toma conhecimento de que Cristo morreu em seu lugar, em seu favor, e quando você crê nele, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. é um ato legal, é um ato jurídico, é um ato forense, onde Deus declara você que crê em Jesus como justificador, e você toma posse desta verdade bendita pela fé em Jesus Cristo. Eu quero orar por você, hoje você pode tomar a mais importante decisão da sua vida, crendo em Jesus, entregando seu coração a Jesus, e recebendo de Jesus a salvação, a vida eterna. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de estar na tua presença, proclamando a tua palavra, a tantos quantos estão nos assistindo. Aplica-lhes, ó Deus, o evangelho de Cristo, trazendo a eles o convencimento do pecado, dando a eles a fé salvadora e dando a eles a alegria, a segurança e a certeza da vida eterna. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Cai, cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção assim. É a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Chegamos ao final do nosso programa Verdade e Vida, agora nesse novo formato, atendendo a tantos pedidos, agora com mais tempo de programação, onde a gente pode ouvir a mensagem do Evangelho, por meio do reverendo Hernandes Dias Lopes, agora com esse novo quadro, um bate-papo com o reverendo Roster, sobre a temática do dia, hoje nós falamos sobre a singularidade do Evangelho, a compreensão do poder libertador e transformador do Evangelho, que Cristo Jesus traz para nós por meio da sua obra redentor e que essa mensagem que o Verdade e Vida vem trazendo ao longo dos últimos anos possa de fato impactar a sua mente e ao seu coração e que você possa procurar conhecer um pouquinho mais da Igreja Presteriana do Brasil, acessando o nosso site e também nos procurando, nos seguindo por meio das nossas mídias sociais e também visitando uma Igreja Presbiteriana perto de você. O programa Verdade e Vida volta agora nesse novo formato na próxima semana, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. E que Deus esteja contigo, te abençoando continuamente. Tchau, tchau, tchau.